A brindar por teu encontro Gente do céu, ele não conhece, não tem nenhuma experiência, ele é solteiro, ele é virgem Meninas, vocês podem escrever aqui pra TV Babitonga, no Baracom, no Fritz Quem quer casar com o Nene? Gente quer casar o Nene, gente Tá bom? Tu é casada? Não Não é, Amanda? Sabe o que é, Amanda? A gente tá tentando casar o Nene Tu acha que ele tem chance contigo? Agora eu tenho chance, meu pai Eu não sei Tu não sabe, Nene tá pintando um clima na ela, ela não sabe, ela tá indecisa Eu não sei, tem que perguntar pra ela, só na mão, pode pegar só na mão? Na mão pode, tá vendo? Olha, eu já senti, olha, ele é meio atrevido, sabe o que que ele é? Não Diz o que tu é pra ela Pai, eu sou virgem, pai Ele é virgem ainda, tá vendo, Amanda? Isso é raro, gente, mas ele é virgem E tu é o quê? Que signo? Eu sou de leão Leão? Ela é uma feira, Nene Ó, Amanda e leão, ela é Amanda inteira, pai Tu também aceita, sim? Aceito, pai Quer casar, né, Nene? Sou da associação MM da Fé, pai, os maridos mandaram pelas mulheres É? Tu nem casou e já tá na associação? É, é, escuta O que tu quer fazer agora, Nene? Mas tu quer casar com ele? Eu não sei Ela não sabe, Nene, meu Deus, ela não sabe Tu é casada? Não, graças a Deus Meu caneco, Nene, agora acho que ele vai dar certo A gente tá tentando casar o meu filho, Nene Tu acha que ele tem chance? É, mas não comigo, porque eu sou inteligente, eu não vou mais casar Meu caneco, Nene Essa aqui já descobriu a felicidade, ela já foi casada então, uma vez Já descobriu a felicidade É que tem gente que só descobre a felicidade quando casa, só que aí já é tarde, né? Isso, não, daí depois a gente separa e fica inteligente Aí conhece a paz daí, né? A gente tá tentando casar o Nene, que é o meu filho, o meu piá, né? Olha só o tamanho dele Tu acha que ele tem chance de casar? Não comigo Não contigo, Nene, que pena, Nene Mas por que tu acha que não dá de casar com ele, Andriele? Porque eu já sou casada Ah, tu já é casada Olha lá, olha, olha que clima lá, ó Ela tá deixando pegar na mão já, Nene Escuta, Amanda E o que tu acha que ele tem que fazer assim, então, pra melhorar um pouco o corpinho dele? Regime? Sabe o que que ele é? Ah, eu sou virgem, pai Ele é virgem ainda com 18 anos, tu vê só Daí demora muito ainda, até ensinar tudo de novo, né? Nene, também tu sou laranja, mulher casada, Nene Não pode casada, não pode, Nene Isso, mulher casada tem gosto e cheiro de chumbo, sabia? Eles, olha, eles matam a gente A gente mexe com a mulher deles Pai, eu sou virgem ainda, pai Mas vai continuar, porque com ela não vai dar, Nene Pai, ela é tão linda, pode te dar uma lambida, pai? Uma lambida? Tá bom, o pai deixa, vai Ele gosta de lamber o pirulito, sabe? Imagina isso Seu A A CIDADE NO BRASIL